A Faculdade de Engenharia do Campus da Unesp em Guaratinguetá vai abrigar o mais novo Centro de Inovação Tecnológica do Estado de São Paulo. Ele está integrado à Rede Paulista de Centros de Inovação Tecnológica e representa uma conquista não só para a universidade, como para toda a região. O diretor da FEG, o professor José Alexandre Mattelli, conta em detalhes como surgiu essa iniciativa, as parcerias com o município, com a FATEC local e setores da sociedade civil. Bem, a iniciativa do Centro de Inovação surgiu da Prefeitura do município, uma articulação forte da Prefeitura do município com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na qual nós estávamos presentes e de um fato até meio triste, que foi o fechamento da nossa fundação aqui no campus. A Fundação para Desenvolvimento Científico e Tecnológico foi severamente afetada pela pandemia e com isso o espólio da fundação, que incluía o prédio, ele ficou disponível para nós no campus. Por força do estatuto, ele foi passado para o patrimônio da faculdade. E com isso a gente teve a oportunidade de oferecer como uma contrapartida para a iniciativa um espaço para a instalação do Centro de Inovação. Para a região, a importância do centro é ser um local onde convergem todas as demandas por inovação da região. E é uma região bastante diversificada economicamente. Se você tem desde a indústria de grande porte, metal mecânica, química, que já são intensivas em inovação e desenvolvimento tecnológico, desde, por exemplo, o setor do turismo cultural, que você vai encontrar na região do Vale Histórico, Areias, Bananal, que é uma região bastante carente de desenvolvimento. Então eu acho que o centro pode contribuir de forma bastante assertiva para o desenvolvimento econômico desses atores que mais demandam por inovação, porque precisam de mais competitividade, precisam se inserir melhor no mercado. Eu acho que está aí a importância do centro para esses atores. E para a Unesp é uma oportunidade de você intensificar ainda mais a questão da extensão universitária. Nós fazemos pesquisa e ensino dentro dos muros da universidade, mas muitas vezes esse conhecimento que nós produzimos na forma de pesquisa, ele não encontra uma porta de saída. Então o centro de inovação vai nos dar essa oportunidade de pegar esse conhecimento gerado aqui dentro e transformá-lo em algo produtivo, em algo que sirva ao desenvolvimento econômico na forma de novas empresas, novos negócios, startups, né? E isso intensifica as atividades de extensão, que para nós é do maior interesse. Em termos de parceiros consolidados, nós já temos a FATEC, né? Que tem um campus aqui em Guaratinguetá também, participou bastante ativamente da articulação para trazer o centro para Guaratinguetá, né? Temos também o SEBRAE, a Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá. Esses são os parceiros de primeira hora, né? E a gente está atrás de outros, né? Agora do setor empresarial propriamente dito, né? As coisas estão acontecendo bem rápido aqui em Guaratinguetá, né? O que é legal. Então a gente já está tentando envolver algumas empresas de grande porte, né? Algumas indústrias de grande porte, a gente já está indo atrás dessas pessoas. Porque agora vem a parte difícil, né? Que é fazer o centro funcionar. Que é fazer o centro gerar os próprios recursos para que eles se sustentem ao longo do tempo, né? E para isso a gente vai precisar ter um comitê gestor, a gente vai precisar ter uma diretoria executiva e essas pessoas, elas precisam ser remuneradas, né? E para remunerá-las a gente precisa de recursos. Então a gente está nessa fase agora de ir atrás de parceiros, né? Que possam contribuir com recursos para financiar o centro de inovação. Nós estamos conversando bastante com a Fundunesp para que a gente possa estabelecer um modelo de governança, né? Um regulamento para esse centro. Quer dizer, toda a estrutura administrativa dele, ele precisa estar bem consolidada, né? Precisa estar bem clara para todos os parceiros. Para que, uma vez que essa estrutura esteja definitivamente consolidada, a gente tenha melhores condições de ir atrás de recursos, de oferecer as oportunidades que o centro deve oferecer, né? para a sociedade aqui da região. E agora é a hora que precisa botar a mão na massa mesmo, né? Ir atrás. Quer dizer, ter o centro aqui foi uma conquista, mas ela foi só o primeiro passo de uma jornada ainda que vai ser muito longa até que esse centro tenha condições de caminhar com suas próprias pernas. Mas a gente está confiante que a gente vai conseguir. E como o professor José Alexandre Mattelli mencionou, o diálogo com a Fundunesp, a Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, tem sido permanente, porque ela será a unidade gestora. Nós também conversamos com o presidente da fundação, o professor Edson Capello, para entender melhor essa atuação, não só no Centro de Inovação em Guaratinguetá, mas também em outras unidades universitárias. A atuação da Fundunesp no Centro de Inovação Tecnológica de Guará vai ser especificamente a gestão administrativa do centro. Toda a atuação administrativa, toda a gestão de recursos que são enviados ao centro, toda a parte administrativa ficará a cargo da Fundunesp. Isso é uma missão da Fundunesp, a Fundunesp tem ampliado as suas ações, inicialmente a Fundunesp tem trabalhado fortemente no apoio a projetos de pesquisa e desenvolvimento, e mais recentemente, na nossa gestão, nós temos ampliado isso para a área de inovação. Através da nossa agência Unesp de Inovação, a ideia é que a Fundunesp amplie a sua missão e atue fortemente dentro desse centro de inovação e incubadoras. Nós temos ampliado as nossas parcerias no setor público de uma forma mais geral e no setor privado. Essa é uma das missões da Fundunesp, ampliar o apoio através das parcerias. E uma das parcerias importantes que nós fizemos recentemente é a parceria com o SEBRAE. O SEBRAE é uma instituição importante, uma instituição muito reconhecida, que atua em várias frentes, e particularmente ela tem um apoio muito forte na área de inovação e empreendedorismo. E, mais uma vez, a Fundunesp consegue auxiliar essas instituições nas parcerias público-privadas de uma forma ampla. A gestão administrativa da Fundunesp, nesses centros, ele tem as principais características. É dar mais dinamismo à gestão, é dar mais celeridade aos processos, é facilitar nos processos de aquisição de equipamentos, de materiais, dar mais lisura aos processos, com muita transparência. Então, o objetivo dessa gestão administrativa é permitir que essas parcerias com instituições públicas e instituições privadas ocorram de forma muito mais rápida. Com o marco legal, a Fundunesp e as fundações, de uma forma geral, elas se tornaram responsáveis por esse processo. Nós já atuamos no Centro de Inovação Tecnológica de Bauru, Citeb. Nós já somos os gestores administrativos desse centro. Assumimos também a incubadora de registro, onde nós também faremos a gestão administrativa. E agora estamos em estudos para atuar na área de um centro de inovação, junto com a cidade de Itapeva e a unidade, o campus de Itapeva. Então, particularmente, nós estamos ampliando essas ações da Fundunesp como mais um apoio da fundação nas ações da Unesp e a comunidade como um todo. Inovação Tecnológica de Bauru Inovação Tecnológica de Bauru Inovação Tecnológica de Bauru Inovação Tecnológica de Bauru Inovação Tecnológica de Bauru